Só um sangue bom, abalando o cenário Interior Paulo está o verdadeiro, curiga do baralho Quem tem, tem o dom da levada, define Dedo no gatilho, o mundo do crime É medo cheio, pode crer, microfone, um proceder Mano é de do meu lado, no truta meu alinhado DJ Viola na ponta da agulha, quando o rapa sai faculha Foz da morte é da quadrilha, não é da rádio patrulha Caracaro, veneno de Campinas, São José, São Fernando, Costa e Silva Mila, Riquita, Jair, Itatiaia, Grandina, Jardim São Marcos Florença e Vila Bela, São Bernardo de Guinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ferro lotado até a boca no tambor tem seis São nervoso, parceiro maquiavélico, Jardim Primavera, Jardim Pissero Jardim Amorada, Rosa e Silva, Jardim São Carlos Vila, Vale, São Domingos, Virgílio, Ubaço Aí da Lorto, Maria Antônia Matão, aí ladrão, só mano de resposta Periféria, favela, pra mim tanto faz Parque das Ações, Calengar e Denadai Parque Santo André, Boa Esperança, Hortolândia Salve, salve, periféria do Amada Senado crime, São Jorge, no paralelo Entre a barreira do céu ou cruel do inferno Se dá um pau, ratatai, eu tô no ar Na levada criminosa, eu te pra favorar Aham, roneta russa, na lei da favela Te deixa louco, te acelera Sai da reta, que eu me vou pra subir o gás Só sou nervoso, aí parceiro, eu quero é mais Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Eu vou colar, vou colar, mostra a cara da cita O papo aqui é terrorista, chama que a quadrilha Subir o gás, maluco é dois palitos Um cano, um prazo, uma carreira, um risco O que for preciso, para te aloplar, maluco Para ser o mais direto, firme no assunto Atatatau, só sangue bom, a marca vai colar Papapapá, só sangue bom, a firme está no ar Que é no gestão, flagante então Inteirinho, paulista, acelerando seu coração Sei que vem, chegando na moral Seia de rua, aqui é natural Vai que vai, abalando o cenário No ar o mais sinistro, curiga do baralho Sou afetitoso, no esquema bem bolado Não sou comédia, muito menos sou papo curado Chega aí, cola aí, chega mais então A nossa cara é Sazaque, periferia ladrão Nossa firma, forte e poderosa Pode acreditar, irmão, no que eu sou de volta Respeito sua quebrada, seja aqui ou em qualquer lugar Realidade, cruel chegando devagar A firma é forte, chegou, chegando é o terror É crime, é morte, voo é desespero, é honro Periferia não é, faço parte dela Só não quero mais irmão, pra debaixo da terra Chega de campurão, de revólver na mão Não é pra se matar, somos todos irmãos Com a sua quadrilha, uma parte humano O pesadelo está apenas começando Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Flagrante, maluco pode acreditar Hortolândia na polícia, o maré direto da quebrada Onde uma pá de mano mata, quem tem arma atira Ladrão se mata em si, quando não morre na mão da polícia Não é bem por aí, a união Cadê a pose de um calibre, sangue bom Tente entender, quem vende a arma Vende as mechas, só não vende a coragem Mas como todos sabem, dedo mole muitos tem Porém, eu não desacredito de ninguém Peito de aço, ninguém tem Santa Rita, quem? Desacredita, vem que tem O grupo gueto de pagode Tem também o Jairo no violão Sangue bom, não tem pra ninguém Tem face da morte, realidade cruel Com muito orgulho da quebrada Eu rio, me passo pro papel Tem time de futebol, união, duas filas Tem pagode na quinta, na entrada do Santa Rita Tem ladrão, pra mim é natural Tudo igual, com certeza não vejo mais ladrão de varal Aqui ninguém rouba jornal, falecido Só se ler jornal em dias de domingo Pra segunda-feira, correr atrás de um trampo digno Que hoje em dia é raro, até com profissão Com o curso ou estudo, não tem emprego pra você Quando se acha um é 136 por mês Se quer ou não quer, se não, vai se fuder Tem família, três privetes, aluguel pra pagar Com o salário desse seu passapô, meu é obrigado a roubar Com certeza a polícia te pega, te humilha Se ela não mata, te prende, te espanca Em sangue bom, vai por mim, eu conheço o sistema Desde criança Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Se pá e bala, se pum me pega agora Na levada terrorista vai ser foda Engatilho e disparo uma rima Engatilho e te ponho na minha mira Eu sou mais eu, mais eu e mais meus manos O pesadelo está apenas começando O papo aqui é favela, periferia Na sua área, apetitoso Bandido, polícia Escuta, mano, a batida na caixa Ladrão, escuta, mano O bumbo, o baixo e tal Escuta o eco, invadir na sua mente Som da favela, da periferia Linha de frente As balas do peixe ainda é pouco Nóia ou louco Sopra lá de nervoso No final da carreira Ou na pagada dela Vê se me pega, maluco Então vê se me pega Eu sou mais eu, mais eu e mais meus manos Só sangue bom, no ar Chegou, chegamos Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário